Deuteronômio 30, 19 Os céus e a terra tomam por tua testemunha Que te proponham a vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência Os irmãos podem sentar? Em nome de Jesus Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui hoje Que é uma revelação de Deus Para ter o sucesso O ano todo Uma palavra para você guardar no coração Antes eu quero aqui fazer o nosso comercial, né? Dizer que juntamente com o pastor Giovanni Nós estamos envolvidos aqui no trabalho do dia Na sexta-feira à tarde, amanhã, por exemplo Às quinze para as três Uma campanha muito especial De unção Nós estamos fazendo os sete unções especiais E Deus tem abençoado muito Você que pode, tem disponibilidade, venha Também nós temos um trabalho missionário Dentro da igreja que nós estamos fazendo Também com a que essência Nosso pastor-presidente O apoio do pastor Giovanni Que é o dia com Deus Quantos já ouviram falar do dia com Deus? Irmãos, o dia com Deus É culto de manhã Começa nove horas, terça-feira Um almoço gratuito às onze e quinze É lógico que nós estamos procurando aí Patrocínio toda terça-feira Empresários, ajudas Para esse almoço Esse almoço gratuito às onze e quinze Monsolano com uma equipe Está sempre preparando E depois Meio dia e meio É o almoço com Deus Aí quem fica aí na cidade Não sabe o que fazer Tem um culto, meio dia E mais um culto às quinze horas Tem sido uma benção Muitas pessoas abençoadas Irmãos Paga esse almoço Eu tenho aqui A pregação que eu preguei Num dos maiores congressos do mundo Dos gideões Congresso de missões Tenho algumas aqui Eu estou doando Para esse almoço Os irmãos que querem nos ajudar Dê vinte reais E esse dinheiro Desses últimos DVDs que eu tenho Uma pregação dos gideões Ele vai ser para este almoço Porque é uma obra missionária Que nós estamos fazendo Aqui dentro da igreja Bom Eu quero falar hoje irmão Sobre O maior A maior chave De vitória Estava esses dias Sempre buscando De Deus Para esses cultos Que nós pregamos Chaves Chaves de benção E esses dias O Senhor me trouxe A maior chave Talvez você diga assim Pastor A maior chave É a oração É uma chave Mas não é a maior Talvez você vai dizer Pastor A maior chave É a contribuição É uma chave Mas não é a maior Também Talvez você vai dizer Pastor Eu ouvi Que enquanto nós adoramos a Deus Deus traz milagres e vitórias É uma chave Adoração Louvor Mas não é maior Mas não é maior Também E tem tantas outras chaves Você pode dizer Mas obediência É uma chave Mas também não é a maior Então Pastor Qual é a maior chave De vitória Que eu posso tomar Nas minhas mãos Quem quer essa chave Nas suas mãos Nessa noite Para nós entendermos Irmãos Qual é a maior chave Nós precisamos entender Qual é a maior benção Que pode existir Irmãos Qual é a coisa mais importante Se alguém Lhe dá poder Para cuidar de algo De muito valor Você sabe Que você poderá cuidar Também das demais coisas Qual é a coisa mais importante Que a Bíblia fala A coisa mais importante Que está na Bíblia Irmãos É a eternidade Irmãos Nós A nossa mente finita Não consegue entender A eternidade Porque o nosso corpo Ele é finito Tanto é Que dá uma dor de cabeça Você diz Vou morrer Porque essa casa Que você mora Um dia vai morrer mesmo Às vezes você Tem um problema Do estômago Pelo meu Deus Vou morrer Porque você Sente a morte Quase às vezes Muitas vezes Você sentiu a morte Te rodeando Porque você habita Num corpo Que vem do pó E voltará para o pó Mas você tem Um espírito Que vem de Deus E uma alma Que vem de Deus Que é eterno E jamais morrerá E essa eternidade É algo que a gente Não gosta muito de falar Parece coisa de morte Mas um dia Todos nós vamos Ter que enfrentar Uma eternidade O que é uma eternidade? É algo que nunca termina E nós vamos ter que Entrar na eternidade Com Deus Ou sem Deus E nós vamos Ficar De eternidade E eternidade Para sempre Com Deus No gozo eterno Ou sem Deus No sofrimento eterno Às vezes a pessoa Diz assim Olha Eu sabe de uma coisa Se tiver que ir para o inferno Eu vou Eu não aguento isso Não aguento aquilo A pessoa está falando bobagem A pessoa não aguenta Às vezes sofrer um mês Não aguento sofrer um ano Vai dizer que vai sofrer De eternidade A eternidade Vai dizer que vai ficar De eternidade No sofrimento eterno Agora também irmãos Existe a eternidade Com Deus Que também nós Falamos pouco Porque também não entendemos A Bíblia diz Que o olho não viu O ouvido não ouviu Nem subiu o coração Foi as coisas que Deus preparou Para os que o amam Então A eternidade com Deus As coisas boas na vida Tem dia e hora para acabar Você está numa festa E você diz assim É, está boa a festa Mas amanhã Boa noite Amanhã é dia de São Pega Mas Nessa eternidade Com Deus É uma festa Que nunca vai acabar E sempre vai ser melhor Melhor e melhor E melhor e melhor E melhor e melhor E a prova de Deus Nos fala sobre o céu E fala várias coisas Que aqui tem Que no céu não tem No céu não haverá dor Não haverá lágrima Não haverá nostalgia Não haverá enfermidade Não haverá sofrimento Não haverá maldição Então irmãos A coisa mais importante Que é a eternidade Porque hoje você está preocupado Com o cheque que vai cair amanhã Hoje você está preocupado Em pagar seus estudos A sua faculdade A sua empresa Mas isso não é mais importante Porque esses 30 40 50 70 80 Alguns que vão 90 100 Por milagre Não é O mais importante O mais importante É toda a eternidade Agora eu pergunto para vocês Eu uso a reflexão de vocês Se Deus Ele te deu O direito de você Decidir A tua eternidade O livre-arbítrio Ou a decisão Que é a maior chave Que eu estou falando Que engoba todas as outras chaves Se Deus te deu o direito De decidir Como você vai viver Na eternidade Para sempre 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 Porque é que você acha Que você não tem direito De decidir A esses 80 70 90 Anos Que você tem Para viver Aqui nesta terra Porque tem gente Que diz assim Tem uma tristeza No meu coração Eu não consigo tirar A tristeza Do meu coração Irmão Nem Deus Entra no teu coração Se você não quiser Essa tristeza Se está no teu coração É porque você Deixou Ela entrar No seu coração Tem gente Tem gente que diz assim Eu não aguento mais Essa angústia Irmão Nem Deus Entra No teu coração Se você não deixar Se tem angústia Se tem dúvida Se tem medo No teu coração Você Deixou entrar E você Pode mandar Esse medo Essa dúvida Sair do teu coração Nessa noite Em nome do Senhor Irmãos Deus Ele deu para Adão Tudo Ele deu o governo Para Adão E Adão Se vendeu para o diabo Entregou o governo Do mundo para o diabo Mas a Bíblia diz Jesus é chamado De segundo Adão E ele veio nos resgatar Diz Gálatas 3,21 Da maldição da lei A lei Os primeiros cinco livros Da Bíblia Dizia que quem quebrava a lei Tinha três coisas Que ele perdia Primeiro lugar Era Enfermidade Depois pobreza E depois a morte Quando Jesus Nos resgatou Da maldição A Bíblia está dizendo Não é que você tem salvação Uma coisa teórica Ah eu sou salvo Quer dizer Que nessa vida Você tem direito A governar A sua vida Você tem direito A repreender A enfermidade Do seu corpo Você tem direito A viver uma vida Não digo De riqueza Para a vanglória Mas uma vida De conforto E de paz E de comodidade Para a sua família Você tem o direito De governar Os seus passos Quantas pessoas Dizem assim Não mas isso é mais forte Do que eu Esse sentimento É mais forte Do que eu Essa angústia É mais forte Do que eu Essa crise É mais forte Do que eu Isso não é bíblico Deus em Jesus Ele nos resgatou Da maldição E nos devolveu O direito Da nossa vida Nós temos o direito De declarar A nossa vitória É no nome Do Senhor Jesus Eu olho para a Bíblia Eu vejo um homem Chamado Gideão Que ele estava Passando por isso O povo dele Estava plantando Quem planta Espera Colher Irmãos Uma das piores Coisas que tem É você Trabalhar E não receber Sim ou não Você fica Angustiado Trige Trabalhou O patrão Diz que não tem Dinheiro para pagar Isso aconteceu No tempo de Gideão A Bíblia diz Que eles Trabalhavam Plantavam Mas De colher O inimigo Não roubava A plantação O inimigo Destruía a plantação Porque o diabo Na verdade Ele quer roubar Mas quer roubar Para destruir Ele quer destruir O seu sonho Quer destruir A tua história Quer destruir O teu desejo Quer destruir O teu emocional Quer destruir A tua psique Mas eu quero Profetizar para você Que o maior Está aqui Está conosco Nessa noite Quando Satanás Através dos Midianites Estava roubando Destruindo Gideão Estava destruindo E Gideão Fez aquela oração Que você tem feito Senhor Por que Senhor E Deus Em outras palavras Respondeu Porque você está deixando A gente fica dizendo Onde está Deus Que não me ouve Onde está Deus Que não me ajuda Irmão Um dos atributos De Deus É a imutabilidade Deus não muda Deus está No mesmo lugar O problema É saber Onde está você Você está Crendo Fazendo a tua parte Ou você está Conformado Deixando o diabo Destruir a sua vida Você pode Tomar uma decisão Hoje E dizer Não A partir de hoje Eu decido Ser fiel a Deus Eu decido Servir a Deus Eu decido Que o diabo Não vai estragar Minha vida Eu decido O sucesso Da minha família Eu decido O sucesso Dos meus negócios Eu decido Que a minha vida Será um sucesso Em nome do Senhor Gideão Diz assim Senhor Cadê o Senhor? Deus disse Eu estou aqui Cadê você? Está? Não está gostando? Está triste? Então se levanta E vai Gideão se levantou Irmãos Com Trinta e dois mil Soldados Para combater Cento e vinte e cinco mil Preste atenção Sabe quantos Que davam Irmãos? Trinta e dois mil Contra cento e vinte e cinco mil Cento e cinco mil Midianitas Dava quatro Midianitas Para bater Num Israelita Irmão Tem algum judoca Aqui Um Karateka Tem alguém aqui? Tem lá um lá Que bate em quatro Eu quando era jovem Jiu-jitsu Eu quando era jovem Eu lutei contra quatro Mas apanhei dos quatro Entendeu? Porque eu dava um soco Num Outro me dava na orelha Ele atacava aqui Outro vinha aqui Eu estava Esperando alguém Apartar a briga Graças a Deus Que logo apareceu Não, é muito difícil Quatro por um É difícil Tinha quatro inimigos Para cada um Israelita Mas Deus disse assim Não, é demais Manda os covardes Morram Quem está com medo? Ficou só dez mil Sabe quanto que dava Irmãos? Os dez mil Para cento e trinta e cinco mil Estava quatorze Por cabeça Quatorze inimigos Para bater num Israelita Isso aí não é mais briga Não é mais guerra Isso é linchamento Quatorze Para pegar um Irmão É linchamento A parte que o cabalhado Vai ser linchado Não é assim? Deus falou assim É demais Eu quero menos Ficou trezentos Trezentos Sabe quanto Que dá Irmãos? Trezentos Para cento e trinta e cinco mil Inimigos Sabe quanto que dá? Quatrocentos e cinquenta Inimigos Para um Israelita Já é chacina Diz o pastor Já não é mais briga Não é mais guerra Já é a maior covardia Da história Do planeta Quatrocentos e cinquenta Homens E vocês agora Imaginem Irmãos Que a gente fala Dos trezentos Oh Irmãos Se você fosse Dos trezentos Você já imaginou? Você acha que esses trezentos Não conversaram? Você já esquece esses trezentos Quando a gente vai fazer Um congresso, pastor A gente senta Tem dinheiro? Não tem Vamos fazer? Não vamos fazer? Vocês acham que esses trezentos Não sentaram? Não conversaram? Pessoal Você já parou Para fazer a conta? Você já viu que Para bater num de nós Tem quatrocentos e cinquenta? Para um de nós? Já Já pensei E daí o que vamos fazer? Olha É melhor morrer Do que ser escravo Nós vamos lutar E nós vamos vencer Mas é quatrocentos e cinquenta Não importa Deus está conosco Eles estavam decididos Irmão Quando você está decidido Nada impede a sua vitória Porque Deus Ele te deu o direito Para decidir as coisas Da sua vida Deus está contigo Nas suas decisões O problema é que você Deixa o diabo Te amedrontar com os números Se você olhar na Bíblia Deus nunca esteve com a maioria Quando Davi foi lutar O gigante era maior que ele Em muitas guerras Os inimigos eram maiores Mas Deus estando conosco Nós seremos a maioria Então irmãos Aqueles trezentos Estavam decididos Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos vencer Chega de plantar E não colher Chega de miséria Chega de falar Que não vai dar certo Tem gente um dia Chegou para mim E disse Pastor Tem um laço para você Estou orando por você Eu digo Chega de profecia De laço Chega de profecia Que eu vou me dar mal Chega de profecia De coisa ruim Coisa ruim Eu sei que é o que mais tem Mas eu sei Que Deus está comigo E eu vou ter vitória 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 Em nome do Senhor Quem quer vitória Aplauda o Senhor Jesus Nessa noite Para concluir irmãos Tinha três coisinhas Que eles tinham que levar Para vencer Os trezentos Três coisinhas Em primeiro lugar Um vaso De barro Diga comigo Vaso de barro Sabe por quê? Porque quebra Irmão Tem gente Entendeu? Que fica na igreja Ele fica duvidando Um dia tinha um irmão Na igreja Eu estava olhando Se orar Eu estava fazendo Um voto com Deus Se a minha esposa Não fosse curada Não era de Deus Ainda bem que amanhã Foi curada Eu disse Irmão Isso é voto de tolo Irmão Entendeu? Você quando entra No ônibus Pega um ônibus Quem aqui usa o ônibus? Você pergunta Se o camarada Tem habilitação? Você pergunta? Não Você entra e senta E confia Que ele sabe dirigir Agora você chega na igreja E fica Ai Se de Deus Se Deus Se Deus está Se Deus não está Irmão Quem é que vai estar aqui? O diabo? Irmão A Bíblia diz que os demônios Só de ouvir o nome de Jesus Estremece Quem está aqui É o próprio Deus É a palavra de Deus É Deus falando É Deus dando vitória Vai duvidar da dúvida Duvide quem você quiser Mas não duvide do Senhor Que está falando com você Está te dando a vitória Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Sabe o que é isso irmão? É gente que não se quebranta Na palavra Sabe irmãos? Jesus é a palavra A Bíblia diz Ele é o verbo Que se fez cara Palavra viva Irmãos Se Jesus estivesse pessoalmente aqui O que você faria? Você se quebrantaria? Você queria que ele tocasse? Quantos queriam que ele tocasse Na sua cabeça? Se ele estivesse pessoalmente aqui Você revenceria a ele? Uns beijaria os pés dele? Outros abraçariam ele? Tudo que ele falasse Você faria? Mas se você se quebranta Diante do Senhor Jesus Então se quebrante Diante da palavra Bom que Jesus é a palavra Ele disse Eu velo pela minha palavra Ele disse Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras Não passarão Então não fique em dúvida A palavra de Deus Diz que você é curado Você é curado Você vai vencer Você vai vencer A palavra de Deus Te dá vitória Se quebrante Diante da palavra E não fique Sendo aquele crente Sim então Aquele crente Sim Não é mãe Não senti Eu não estou sentindo irmãos A palavra é superior Ao que sentimos Deus está conosco Eu estou sentindo Ele está com você Não estou sentindo Ele está aqui também Eu vi Ele está Eu não vi Ele está também Ele é superior Ao que sentimos A Bíblia diz Enganoso é o coração do homem Mas Deus não é enganoso Ele é verdadeiro Ele está aqui Ele está curando Ele está operando Ele está te dando a vitória Receba em nome do Senhor Segundo lugar Quando quebrava o vaso Tinha o fogo Do Espírito Santo Tem gente irmão Que diz assim Nunca sinto nada Ai eu não sei porquê Porque o vaso não quebra O fogo do Espírito Está dentro de você Quebra o vaso Entendemos? Porque tem gente Que fica analisando Vamos ver Ai vamos olhar Vamos ver Ai eu quero ver se tem fundamento Quero ver Entendeu? E não quebra o vaso Irmão Vai analisar Sei lá o quê Mas diante de Deus Se quebrante E diga Senhor É a tua palavra E o Espírito Santo Está dentro de você O fogo vai aparecer Quantos já estão sentindo A presença do Espírito Santo aqui? Terceiro lugar Terceiro lugar Eles tinham a buzina Buzina fala de confissão de autoridade Irmãos Para concluir Eu vou ler para vocês aqui Eu quero que vocês prestem atenção Porque as vezes a gente olha E não recebe Porque não olha direito Marcos 11.23 Preste bem atenção Que diz assim Porque em verdade eu vos afirmo Que se alguém disser a este monte Olha só Uma vez disser Ela que te numar E não duvidar no seu coração Mas crer Uma vez crer Que se fará o que diz Duas vezes disser Assim será como ele disse Três vezes fala em falar E uma fala em crer no coração Tem gente irmãos Que ele interpreta aquela história de Maria Que Maria guardou no coração Tem gente que fica Ai estou guardando no meu coração Eu não falo Eu quero mas não falo É dúvida Ele não fala Sabe porquê que ele não fala Porque ele diz assim Vai que não dá certo Entendeu Quem crer fala Romanos 10.10 Coração crer e a boca fala Se você crer Você fala Sabe porquê que tem gente Que não recebe a vitória Porque ele fica assim Não deixa assim Está no meu coração Está no meu coração Entendeu Mas se você crer Você fala Entendeu Eu cheguei na casa De um homem Que estava morrendo Ele disse assim Quer morrer Para ir para o céu Morrer salvo Quantos anos você tem Ele é mais novo que eu Eu disse Você quer morrer Mesmo Ou você quer viver Mais um pouco Antes de ir para o céu Ele disse É Eu tenho AIDS Pastor Em fase terminal Eu disse AIDS em fase terminal E gripe em fase inicial Para Jesus é a mesma coisa Quer morrer Ou quer viver Rapaz Ele disse Eu queria viver Eu disse Então você vai viver Não vai morrer A mãe dele fez assim Como quem disse Ai meu Deus Estava me livrando Dessa porcaria A mãe dele fez assim O obrego estava comigo Disse Pastor Pastor E se morrer Pastor Se morrer Nós enterra Mas eu falei Que não vai morrer Não vai morrer O homem não morreu Ficou curado Casou Hoje é obrego Pregador da palavra de Deus A palavra do Senhor Mais uma vez Tem que falar Irmão Não é ficar na frente do monte Ai Jesus Esse monte Está me atrapalhando Eu não sei Por que eu não consigo Ai que vida desgraçada Ai por que não está Para mim não dar certo Ai por que eu vou me matar Não O Senhor disse assim Manda o monte Sair da frente Crê no coração Mas fala Fala mais do que creia Creia Aguarde a fé Mas fala Sai monte Sai diabo Sai problema Sai enfermidade Sai luta Sai crise Sai tribulação Sai demônio Sai Em nome do Senhor Profetiza a sua vitória Vamos se colocar de pé Na presença de Deus Aleluia Irmãos Eu quero perguntar aqui Quantos aqui não são evangelhos Se levante a mão Eu quero saber Quantos de vocês Querem ter a salvação Querem ter a salvação Que eu falei aqui Que é ter Jesus E a eternidade E a eternidade Está com Jesus Levante a mão de novo Quem quer ter a salvação Como é que você faz Para ter a salvação Alguém diz assim Nem dizer que é pecador Não adianta irmão Adianta um preso Dizer que é preso Para sair da cadeia Ah eu estou na cadeia Isso vai tirar ele da cadeia Não Irmão Para você Ter a salvação Você precisa Confessar o nome De quem pode Te tirar da cadeia Da prisão Te dar a salvação Bíblia diz Quem me confessar Diante do Pai Eu o confessarei Diante dos anjos Tem que confessar Jesus Cristo Como teu Senhor e Salvador Quem confessar Jesus Publicamente Será salvo Jesus vai entrar Na sua vida Você tem que falar Eu quero Jesus No meu coração Quantos desses Que levantaram a mão Querem a salvação Querem confessar Jesus no seu coração Levante a mão de novo Levante a mão de novo Então vem aqui para frente Você vai orar comigo E você vai confessar Jesus publicamente E quando você Confessar Jesus De todo teu coração Jesus vai te perdoar De todos os teus pecados E vai te dar Uma vida nova Todos Quem quer confessar Jesus Publicamente Que todo mundo Pode dizer que é salvo Irmão Se alguém mandar Você confessar os pecados Alguém vai dizer assim Eu não tenho pecado Alguém vai dizer assim Eu nem lembro De quantos pecados Eu tenho Entendeu Tem que confessar Jesus Porque Jesus te dá Uma vida nova E na luz Tudo aparece Quem está em Jesus É novo Entendeu Lá na galeria Tem dois obreiros Para quem quiser Confessar Jesus Agora nós vamos fazer A oração de confissão Você vai confessar Jesus Quando você confessar Jesus Como teu Senhor Seu Salvador Você vai receber a salvação Do teu espírito Aí você vai ser nova criatura Daí você vem nos outros cultos Com o pastor Giovanni De ensino Para aprender Como guardar E aumentar a salvação Entendeu? Agora nós vamos Olha assim comigo Diga comigo bem forte Diga assim Eu creio No meu coração Que Jesus veio Em carne Morreu Ressuscitou E me deu A comunhão Com Deus Novamente E eu o aceito No meu coração Bíblia diz Romanos 10 e 10 Todo que confessar Jesus Com seus lábios Será salvo Então diga assim Eu tenho a salvação No nome de Jesus Agora todos Que aceitaram Jesus Que confessaram Jesus Pela primeira vez Vão para a nossa direita Para você dar o nome Para nós continuar Orando por você Quantos aqui Decidiram que essa noite Vai ser a noite Da sua vitória Levante a mão Então vem aqui na frente Eu vou fazer a oração Por você Os demais Venham para as cadeiras Aí os obreiros ajudem E você vem aqui na frente E eu vou orar por você Você vai Orar Você vai falar alto Contra o seu monte agora Você vai mandar ele sair Da sua frente Você vai ordenar Que o mal saia Você não vai ficar pedindo Implorando Ai meu Deus Até quando Deus vai te dar vitória hoje Profetiza contra o mal Profetiza agora Essas pessoas Que receberam Jesus Antes das pessoas Anotarem o seu nome Preste atenção na oração Porque você recebeu Jesus Você recebeu a vitória De Jesus também Enquanto Vai vindo Pode encher os corredores Aqui irmãos Aleluia Isso que eu preguei É muito sério Eu tenho orado Muitos dias Estudado Muitos dias Para falar isso Porque é muito sério Eu não estou aqui O pastor Giovanni O pastor Newton Os pastores Não estão aqui Para brincar Com as tuas emoções Deus não está aqui Para brincar Com as tuas emoções Você vai ter vitória De verdade Você vai vencer De verdade É a Bíblia É a Bíblia que diz Creia no que a Bíblia diz A gente crê Irmãos Mais No que um filho do diabo Fala para a gente Lá fora No que a Bíblia diz A gente ouve 500 mensagens de vitória Chega alguém lá fora Diz que você está perdendo tempo Você crê No filho do diabo lá Creia no que a Bíblia diz Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Deus vai te dar tua vitória Você tem o poder de repreender A depressão A tristeza A doença O mal da sua vida Vai sair Levante a mão direita para os céus Lá na galeria Deus está aqui E está aí também Com você na galeria Diga comigo assim Deus Eu crie Na tua palavra Eu decidi Ser vitorioso Na tua presença Eu reprendo agora Todo o mal Contra a minha vida Contra a minha família Contra o meu trabalho Contra a minha igreja E eu declaro Eu sou vitorioso Em nome de Jesus Aplauda o Senhor E louve a Deus Você é vitorioso Aleluia A vitória é tua Pula